Eu estou com 61 anos de idade, aposentei em 94. Para mim foi tudo, porque eu recebo do INSS e tenho a complementação da Sistel. A Sistel foi tudo na minha vida, na criação dos meus filhos, da minha família. E a Sistel, toda vez que eu dependi dela, eu sempre tive apoio, tanto eu como meus familiares. Eu moro em Belo Horizonte, aí eu aproveito o meu tempo o seguinte, porque eu sou sanfoneiro. Eu toco sanfona, sabe? E a gente tem um trio lá em Belo Horizonte, eu toco na Minas Gerais praticamente toda. Como que é o nome do trio? É, trio Parada Dura. É, trio Parada Dura. Sou sanfoneiro. É, o que eu faço é, a atividade minha é tocar e atividade também, eu gosto de fazer negócio físico, né? Caminhar muito, passeio muito. Aqui, entre, né? Nessa Sistel, porque lá vai ter todo apoio, igual eu tive, entendeu? Eu comecei a trabalhar novo, aí dei continuidade e graças a Deus sou bem aposentado, recebo do NSS e recebo a cumprimentação da Sistel. E graças a Deus é uma empresa muito boa, sabe? O que eu deixo bem claro é o seguinte, que todo mundo que trabalha em telecomunicações, que assiste da Sistel para ser feliz igualzinho eu. Tchau! 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 Tchau!